O Davi, ele tem muita identificação com o Rudi, é impressionante, eu falei, eu vou gravar isso, eu tenho raiva, eu chego em casa e falo, ei filho, a mamãe chegou, aí ele fica, aí o Rudi chega, ei, ele chega e fala, ei papai chegou, aí ele dá um sorriso e sai correndo, mentira, eu falo, filha da mãe, olha só, eu que te pari, você veio de dentro de mim, eu falei outro dia com ele, eu já tive uma conversa séria, eu falei, olha, eu já vou ter mais três, pra você dar valor pra sua mãe, porque vai ter concorrência. Você quer ter mais três filhos? Tô brincando, pelo menos mais dois, pelo menos mais dois, mas se você vier, né, amor? O Rudi tá assim, tá tudo ótimo. E você, Tata? Ai, que demais, eu quero ter mais um, no mínimo, mas acho que eu teria três filhos também, assim, eu acho que, minha família é pequena, sabe, eu gosto de casa cheia, tipo, criança caindo aqui, criança correndo lá, e a outra gritando, eu adoro, eu adoro isso, adoro. E criança, sou apaixonada por criança, né? E depois que a gente é mãe também, você fala, eu quero de novo passar por tudo, né? É, gostoso. E aí, você fala, eu quero te dizer, 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 eu quero te dizer.